Quando amanhece Eu escuto os passarinhos Louvando a Deus Antes do dia clarear Eu me levanto Dobro os joelhos no chão Ao grande Deus Faço a minha oração Bom dia, amados irmãos Amanheceu Que bom amanhecer uma segunda-feira Assim, com o culto doméstico É o primeiro dia da semana Primeiro dia útil Primeiro dia da semana Todos sabem, é domingo, né? No primeiro dia da semana Nós dedicamos Para adoração Louvor a Deus Em comemoração A ressurreição de Jesus Cristo E segunda-feira É o primeiro dia útil da semana É muito bom a gente iniciar o dia Com isso Meditação, oração, leitura da Bíblia Meditação E termos o nosso café da manhã juntos Tanto o café natural Quanto o espiritual Muitos Muitos podem sentar Para assistir Para ter o culto doméstico E depois Ter o seu desejo Natural O nosso bom dia A toda a igreja Aqui na cidade Eu agradeço Porque Por ser bem-vindo A sua casa A sua mesa Por podermos sentar juntos Pela fé Estamos sentados juntos Em cada mesa Em cada casa Com cada família Que conecta E faz conosco Este culto doméstico Eleva juntamente conosco A nossa meditação A nossa oração A nossa súplica E assim nós podemos ter um dia muito abençoado É o que nós desejamos Um dia abençoado Uma semana próspera Tenhamos uma semana Repleta de vitórias Cheia de vitórias Portanto Nosso abraço A todas as famílias Aqui em Anápolis Esse culto doméstico É ter esse objetivo Termos este companheirismo Estarmos juntos Mas Nada impede Que as bênçãos Vão também Para outros lugares Muitos lugares Através Da nossa comunicação Do nosso meio de comunicação Desse meio de comunicação A gente não tem Esse objetivo Querer pregar Para toda a nação E ser Um ministério nacional Nunca Tivemos essa vaidade Mas também Não podemos impedir Que as pessoas Sejam abençoadas Pela pregação Pela oração Pelo louvor Que é o que acontece Nesse momento Devocional Que nós temos Todos os dias Bom dia também Irmãs Ludmila e Rizia Que vão cantar Para Jesus E para nós também Vão cantar Para louvar a Jesus Vão cantar Para a nossa edificação Para o nosso Crescimento espiritual O hino Foi por amor Sendo Deus Foi somente por amor Foi somente por amor Ele jamais foi obrigado Morrer ali Morrer ali crucificado Trocar a vida pela morte Foi por amor Foi por amor Aquela cruz me pertencia Morrer ali eu merecia Mas o amor Mas o amor falou E o Senhor se fez Mesmo sem pecar Sendo rico Mas o Senhor se fez Mas por minha casa Muito pobre Se tornou Se tornou Não existe outra explicação Outra razão Foi por amor Foi por amor Foi por amor Foi por amor Ele jamais foi obrigado Morrer ali crucificado Morrer ali crucificado Trocar a vida pela morte Foi por amor Foi por amor Aquela cruz me pertencia Morrer ali eu merecia Mas o amor falou mais forte Foi por amor Foi por amor Ele jamais foi obrigado Morrer ali crucificado Morrer ali crucificado Trocar a vida pela morte Foi por amor Foi por amor Foi por amor Aquela cruz me pertencia Morrer ali eu merecia Mas o amor falou mais forte Mas o amor falou mais forte Foi por amor 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 Neste devocional Neste devocional Assim como todos os irmãos Que cantam Que cantam Que louvam ao Senhor Em São João no capítulo 6 No verso 48 Diz Eu sou o pão da vida É um versículo bem pequeno É um dos menores versículos da Bíblia Menores em extensão Grande em conteúdo Nós temos esses versículos Nós temos esses versículos Diz-se Jó Muito pequeno Jesus chorou E agora eu sou o pão da vida Esse eu sou o pão da vida Foi Jesus que disse Eu sou Eu sou a videira verdadeira Eu sou o bom pastor E assim por diante A água da vida E aqui ele se identifica Como o pão da vida O pão é um alimento Que está na mesa de todos Dos ricos Dos pobres Faz parte de uma mesa abundante No café da manhã Muitos ingredientes Mas o pão francês sempre está presente Na mesa Abastada Na mesa Com muita fartura E também numa mesa Que às vezes é só o pão que está O básico, né? O pão, cafezinho, leite Muitos têm esse básico O pão é simples Está na mesa de todos E Jesus é simples Deus é simples Jesus está em todas as mesas Onde ele é bem-vindo Onde ele é aceito O pão Pode sim O pão da vida Pode estar na mesa Do irmão, da irmã Que tem Uma das melhores casas Que uma pessoa possa possuir O pão é simples Está lá Na mesa Junto Com todos os demais ingredientes E está na mesa também Daquele que só tem o pão Ele está ao alcance de todos Jesus está ao alcance de todos Ele Ele O pão da vida Que é Jesus Jesus está na mesa do irmão Que tem muita fartura Que Deus deu Está com essa família Que só tem o pão E o leite E um cafezinho Então assim É Jesus também Jesus está do ranchinho Ranchinho Berachão Muitos não sabem O que é isso Eu sei Ranchinho Berachão Ranchinho Pau a pique Rancho coberto de capim Folha de coqueiro E Chão Chão normal Sem piso Já morei assim Fui criado assim Rancho de pau a pique Mas ali tem um lar Você pode estar em um rancho Na fazenda Na chacra Mas você tem um lar Então você é a pessoa mais rica do mundo Por ter um lar Lar é construído de princípios e valores Não são Lar não é construído com tijolo Cimento Pedra Madeira Mas com princípios e valores Como o culto doméstico é um princípio A leitura da bíblia O louvor A oração É o princípio que todas as famílias devem ter Quer seja num rancho Quer seja num barracão Com telha Telha De ambianto Pode ser numa mansão Pode ser num palácio Pode ser numa fazenda Pode ser Nossos irmãos Pessoas que Deus confia Confia Uma boa casa Dá Deus dá Deus concede Isso é maravilhoso A gente deve desfrutar de tudo que Deus nos dá Mas assim O nosso coração não está preso a nada Não está preso a uma casa boa Não está preso a um carro novo Não está preso a nada Nosso coração não está aqui Onde está o coração Onde está o tesouro e está o coração O homem Deus nos vê aonde está o nosso coração O homem está O homem está não onde mora Mas onde está o seu coração Então o nosso coração não está aqui Porque o nosso tesouro não é aqui Deus pode te dar Deus pode me dar O que ele quiser me dar O que ele quiser te dar Mas o nosso coração não fica preso a isso Nosso coração está Nosso coração está Onde está o nosso tesouro Eu sou o pão da vida Que maravilha Vossos pais comeram maná no deserto E morreram Este é o pão que desce do céu Este pão da vida É o pão que desceu aliás Desceu do céu Para que o que é dele comer Não morra Tenha vida E tem a vida abundante. Olha que grandeza, não é? Aí ele se identifica de novo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E podemos acrescentar aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Acrescentar a semente, então. Não acrescentando uma letra à escritura, mas meditando. Eu sou o pão que desceu do céu. Primeiro diz, este é o pão que desce do céu. Versículo 50. Para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu estou em todas as mesas. Aonde eu sou bem-vindo. Aonde eu sou aceito. Aonde eu sou convidado. Que maravilha. Se aí na sua sala, na sua copa, na sua cozinha, onde vocês tomam o café da manhã. Onde fazem as suas refeições. Tem cinco cadeiras. Põe mais uma. Essa mais uma aí é para Jesus. Pela fé vocês podem ver Jesus sentado nessa cadeira. São três pessoas. Põe mais uma cadeira. Porque Jesus está presente aonde ele é convidado. Então, aí, você vai ler a Bíblia. Vai escutar o culto doméstico. Muitos gostam de assistir. O programa Fé para Vencer é um excelente culto doméstico também. É muita fartura. Muita fartura. Isso pode, não só de manhã, não. Podemos ouvir o dia todo. Pode baixar. Pode assistir o Fé para Vencer o Mundo. Culto doméstico. E outros pastores que também fazem o seu culto doméstico. E você pode também ter o seu culto doméstico aí. Só a família também, claro. E Jesus é bem-vindo. O importante é que Jesus é bem-vindo. Porque vai ter o quê? Vai ter leitura da Bíblia. Vai ter uma oração. Muitos pais colocam as criancinhas para orar. Como a Rebeca, minha netinha, Nicole, Davi Lucas, oram. Os pais ensinam. E a Rebequinha sempre ora assim. Jesus do céu. Eu agradeço ao Senhor porque você está conosco. Você nos livra do mal. A maneira infantil de orar é Jesus é sempre. Obrigado, Jesus, por você nos amar e nos salvar. Por você nos livrar de todos os perigos. Por você nos dar o alimento. A oraçãozinha. A oraçãozinha que não é pequena para Deus, né? Da Rebeca. Das crianças. E assim o pai põe uma criança para orar, outra para orar, outra para ler a Bíblia. E aí é claro que Jesus está. Agora, se a família senta para tomar o café e começa a falar. E começa a discutir um com o outro. O marido começa a discutir com a mulher. Começa a cobrar. E a mulher começa a cobrar. Logo os filhos ficam todos nervosos. Ficam todos tensos. Senta na mesa, já liga o celular e já começa a ver coisas e ver coisas. E nem vê o que está comendo. Está engolindo, está mastigando. Na hora de almoçar, só mastiga e engole. Não sabe nem o que está comendo. Porque está ali, preso, né? Preso no computador, no celular. Gente, para comer, pelo menos para comer, devia deixar tudo para lá. A hora de comer é uma hora de ação de graças em família. Larga o celular para lá. Ensina as crianças. A criança para comer tem que ser olhando o desenho, olhando o celular. Meu Deus, quanto que isso vai fazer mal na vida dessa criança? Com o passar do tempo. Ensina, meu filho, deixa o celular. Filhinha, deixa o celular para lá. Agora é hora de ação de graças. Agora é hora de comer. Agora é hora de louvar o Senhor. Não é hora de marido e mulher discutir, brigar. Não é hora disso. Quando a família começa a discutir, o Espírito Santo bate as asas e fica lá na comunheira da casa, esperando parar. E às vezes não para. De lá mesmo, e lá eu só vou. E a casa onde o Espírito Santo não está, quem que está? Não precisa nem de eu falar. Uma casa que só tem contenda. A hora que senta é para brigar, contenda. É gritar com um e gritar com o outro. Não, gente. Pai que grita com os filhos não tem autoridade. É porque perdeu a autoridade. Mãe que grita e belice, que puxa a orelha de uma criança, é porque não tem autoridade. Mãe que tem autoridade, fala baixo. Pai que tem autoridade, fala baixo com os filhos. Não grita. Não fala palavrão. Bom, aí cria-se uma atmosfera para que esse pão da vida esteja à mesa. Esse pão que desceu do céu. Que se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne e eu darei para a vida do mundo. Meu Deus, que maravilha que este pão esteja na nossa mesa nesta manhã, nesta segunda-feira. Iniciando a segunda-feira bem nutridos. Assim teremos força para enfrentar as jornadas da vida. Um irmão me perguntou ali na porta quando chegamos. Como está, pastor? Tudo bem? O irmão Semaias me perguntou. Eu disse, tudo bem. Estamos na luta. Enquanto temos força para lutar, somos vencedores. Força para lutar. O jovem e assim todos. Tá bom. Tá bom, né, irmão Mateus? Hoje é o irmão Mateus Camargo que está aqui de trás da câmara. Que coisa boa. Um abraço, irmão Mateus. Irmão André, irmão Lucimar. Toda essa família abençoada, a família Camargo. Eles ficam aqui de trás das câmaras, mas ficam assistindo também. Alimentando também, né, irmão Mateus? Você quer mandar um abraço para quem? Lá em Minas Gerais, Mateus? Fala aí que eu repito aqui. Irmão Estéria e toda a família, né? É, pastor Edilamar, toda a família. O irmão Mateus está aqui com a gente, enviando um abraço aí. O irmão Mateus preza muito essa família aí. É em Uberaba, né? Uberaba. Nosso abraço, pastor Edilamar, toda a família, viu? Grande abraço. Abraço do Mateus também. Para toda a família e para a irmã Estéria. Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus. Vamos encerrar porque o tempo não permite mais. Nós agradecemos ao Senhor. Pela fé estamos sentados em muitas mesas agora, com muitas famílias. Para o nosso desjejum desse dia. Graças damos ao Senhor pelo pão, pelo leite, pelo café que está nesta mesa. Em um país como esse, diferentes culturas, cultura alimentar é muito variada. O que estiver sobre a mesa, seja abençoado agora pelo Senhor. E nós vamos alimentar o pão natural, mas com esta consciência, com este louvor no coração, de que o pão da vida que desceu do céu está também nesta mesa. Estamos nos alimentando, nos nutrindo, nos fortalecendo para continuarmos enfrentando a jornada da vida. Nesta segunda-feira, nesta semana, e assim durante todo o tempo que nos resta aqui nesta dimensão. Abençoa esta casa com a bênção da cura divina, a bênção da saúde. Ó Deus, todas as bênçãos celestiais, espirituais, naturais, estejam com esta família. Pois é no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o pão que desceu dos céus, que nós oramos. Amém. Amém. Fiquem com Deus, meus amados irmãos. Um grande abraço. Amém. Sendo santo e pecador se fez Mesmo sem pegar Sendo rico mas por minha casa Muito pobre se tornou Não existe outra explicação Outra razão foi por amor Não existe outra explicação Outra razão foi por amor Foi por amor Ele jamais foi obrigado Morrer ali crucificado Trocar a vida pela morte Foi por amor Aquela cruz me pertencia Morrer ali eu merecia Mas o amor falou mais forte Foi por amor Ele jamais foi obrigado Morrer ali crucificado Trocar a vida pela morte Foi por amor Foi por amor Aquela cruz me pertencia Morrer ali eu merecia Mas o amor falou mais forte Mas o amor falou mais forte O amor falou mais forte Foi por amor Legenda Adriana Zanotto